O governo anunciou que vai reduzir a alíquota do imposto sobre operações financeiras para ir para cá. Vamos para lá, o pessoal está falando, vai, 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 pega o trecho. Bom, redução do IOF a partir do ano que vem. Quero chamar Lucas Madureira. Lucas, e essa mudança, essa redução vai valer para quais tributações, de que forma que isso muda o nosso dia a dia, para quais operações? Bem-vindo. Oi, Evandro, uma ótima noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Olha, Evandro, essa é uma iniciativa do governo federal que faz parte do processo de adesão do Brasil ao OCDE, que é uma organização mundial que reúne quase 40 países. Essa medida foi anunciada nesta quinta-feira pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que decidiu, então, reduzir aí essa alíquota do IOF. Essa medida terá validade a partir do ano que vem. Com isso, então, haverá essa redução na alíquota para transferências feitas para o exterior e também em saques internacionais. O governo federal, portanto, não detalhou um cronograma como vai funcionar essa redução da alíquota, mas detalhou e informou que essa medida terá validade já a partir do ano que vem. Essa medida foi assinada em um decreto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse decreto, ele informa ainda que até o ano de 2029, o governo federal quer também zerar a cobrança do imposto para empréstimos feitos no exterior. Hoje, esse imposto, ele está aí na casa de 6% e até 2029 o objetivo do governo federal é zerar, anular a cobrança desse imposto. Viu, Evandro? Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Lucas Madureira. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro.